Todo trabalhador com carteira assinada possui uma conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na Caixa Econômica. Nesta conta, a empresa deposita todo mês o equivalente a 8% do salário de cada funcionário. Esse dinheiro pode ser resgatado quando o trabalhador é demitido sem justa causa ou precisa de dinheiro extra em situações específicas, como a compra da casa própria, a aposentadoria ou tratamento para algumas doenças graves. A partir desta semana, todos os que têm conta ativa ou inativa no FGTS vão poder receber também uma parcela do fundo de até mil reais. A empreendedora Flávia Costa já sabe como usar o dinheiro. Pagar dívida, comprar alguma coisa para os filhos, né? Tem pessoas que às vezes não tem nem o que comer em casa e às vezes vai ajudar. O saque emergencial foi criado no mês passado por uma medida provisória enviada pelo governo ao Congresso. Os trabalhadores nascidos em janeiro serão os primeiros beneficiados. O dinheiro será liberado nesta quarta-feira. Os de fevereiro vão receber no dia 30 de abril. O calendário termina no dia 15 de junho, quando vão receber os aniversariantes de dezembro. O valor será depositado automaticamente na conta Caixa Tem. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, explicou que o banco vai abrir automaticamente uma conta para quem ainda não tem. De forma gratuita e automática, nós abriremos essa conta. Então, basta acessar o aplicativo do FGTS e atualizar os dados cadastrais de forma digital, sem precisar ir à agência, se tiver qualquer problema. O trabalhador que não quiser receber o recurso deve informar na nova versão do aplicativo FGTS. A comunicação pode ser feita até o dia 10 de novembro. E caso o valor não seja movimentado até 15 de dezembro, os recursos retornam para a conta do FGTS. De acordo com a Caixa Econômica Federal, nesta primeira etapa, cerca de 3 milhões e 900 mil pessoas devem receber aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de reais. Ao todo, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para 42 milhões de trabalhadores. Para saber se tem direito e conferir a data do saque, você pode acessar o site fgts.caixa.gov.br ou o aplicativo do FGTS pelo seu celular. Não é necessário ir a uma agência da Caixa. Reportagem, Márcia Fernandes. Dizendo as MAGA tuas honestas no assunto, Obrigado.